Fala aí pessoal, o que tá falando aqui é o Bruno Gameplay, dizendo aqui mais um vídeo de FIFA 16 do canal, galera, pra jogar nada mais, nada menos com Igor 3K, é? A gente jogou uma partida irada, jogamos de Borussia contra Real Madrid, eu de Borussia e de Real Madrid, e tá aí, eu vou parar de falar, eu só vou pedir pra quem for bom mesmo deixar o like logo agora, sem nem ver o vídeo, quero ver quem consegue, bota o like logo, E vamos pro vídeo, vou parar de falar que eu tô falando pra cacete, vamos lá ver qual foi dessa brincadeira aí, bora de Borussia Não é o que tu quiser cara, eu vou comer teu cu com farinha, tá ligado no cortador de grama, né? Borussia adora, vou passar só arrancando canela, quem não assistiu a nossa partida épica não sabe o que perdeu, já deixa o link aí Bruno, vou deixar o link na descrição, porque aquela partida foi doideira mesmo, piada Caralho Aí vagabundo no hotel, lembra? Vagabundo no hotel ligando pra lá pra mandar calar a boca, viado Moleque, que doideira isso, vagabundo no hotel mandando ligar a gente, porra, o que que tá acontecendo aí, muito barulho, o que foi essa? Doideira Eu gritando no, tinha que ter uma facecam, moleque, eu gritando no travesseiro Gritando no travesseiro, batendo travesseiro na cara Que doideira, viado Cara, se você mandar começar o jogo aí, a gente começa a jogar, viu? Beleza, eu tô só mandando um regocinho aqui Puta que pariu, tá fazendo cheat, cara Botando a formação aqui pra te matar, viado Porra Pra cometer o cu com o farol Vamos ver se tá matando mesmo, vamos ver se tá bandido mesmo Será? Eu só tomo um pau, mané, o pior é que eu só tomo um pau no FIFA Boto pra jogar com o geral aqui e tomo um pau de todo mundo Jogasse, hein? Jogasse Porra, viado, aí ó E eu com a muralha amarela ali também, né, torcida em peso Bom, prepara as canelas aí, viado Porque tu vai vir quente Como? Igual o cortador de grama Cortador de grama, maluco Vino Matsuru, ó, 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 ó Tô aqui, eu vou valorizar o pau Como é que marca? Como é que marca? Pô, você aperta o quadrado Tu aperta o quadrado e ele dá o bot Tá ligado, né? Ele chega de botzinho Mas eu que tenho que controlar o boneco É, eu controlo com o boneco Mas se você aperta a X também O boneco vai dar uma direção pra ele, tá ligado? Entendi Ó, a gente vai começar com um ataque envolvente O boneco tá com craque Nesse arrombado Eu vou perdoar não, hein E cheirou macoia, esse filha da puta Vai perdoar minha rola, rapaz Não consegue fazer o boneco Então olha só a jogada aqui Então vai, então vai Deu aqui Caralho, falta sim? Na fal tira silva? Falta a minha piroca Falta a minha piroca Ó, ó, meu boneco tá com vontade de dormir Aí Toma Golaço Meu Deus Que golaço Alba meyang Ah, o gibre Esse que eu fiz foi o corte Que é o quadrado e X Tá metendo essa pra tu falar Que tu não tá tomando pião, né? Tô entendendo Filho, eu nunca joguei essa porta Tô te entendendo, né? A primeira vez que a gente jogou o FIFA Tu não veio com essa De aperta aqui, aperta ali Como é que é? Eu não sei, cara Eu não sei Entendi Segurou a torcida Se você ganhar Aí sim cê fala Não, não Tô falando nada Tô falando nada Não tô falando nada Só fiz o comentário Preciso e cirúrgico Olha lá o Bameyang Boa P.R. Emerick Parece os favelados ali Do Jacaré Tá foda mesmo Esse cabelinho Deu tapa Esse cabelo Tá tapa solto Não, tá ligado Com bigode Fica doideira Fica tapa solto No maraca Tapa solto No maraca Vambora Vou levantar Eu vou levantar Não faz nada Vem Vem Bola pro mato Que o jogo é de campeonato Entendi Fica ligado na sobra Dá pro amigo ali Se tiver sobra aqui Sou eu Puta, não Era aqui Cara, por que a bola Não vai onde eu quero Contra-ataque boruciano Tu tem que direcionar Com o analógico Tá ligado, né Pra onde tu vai dar a bola Entendi Forçou a marcação ali Real Madrid Entendi Remesso da minha rola Caralho, tá com pó o boneco Tá doidão O Madrid já veio quente Sai, sai Benzema Sai Benzema Vem Ó, vou arrancar tuas canapas Vai tomar vermelho Vai vermelhar Já vai vermelhar Agora, ó De início do jogo Não, caô Caô Qual é a juiz? Amarelinho Pra ficar esperto Pra ficar esperto Porra, quem é esse aí? O James Rodriguez James Rodriguez Não, falei que ia levantar Um filha da puta dessa Não falei Te falei Ó a bola lá no Desgrachov Entendi Hum, Cristiano Ronaldo Ronaldo Romaldo Puta que pô Era ali no caralho Os caras dão um estoque de pó, viado Um estoque de pó Porra Ai, falta Falta Cássérgio Ramos Bruto Bruto demais Tá tomando seu cu Ó o lançamento do cara E falando que não sabe jogar Caralho, boa Hein? Pô, viado Eu tô olhando o jogo aqui Só isso, pô Forçou a marcação Madrid A bola é deles Então tem o teu leitura Ai, caralho Eu usei a leitura Eu sou Vem, Zé, leitura Vem Vem, Zé, leitura Brown Ih, ficou no vácuo Foi, nasceu Ficou, nasceu Again, aquele ali Foi embora Janta brasileira Peguei Janta brasileira Janta Brasil Bora, tacar lá no meio Lá no bolo O bolo é com bola Ele sabe, ele sabe Não, Rames Rodrigues Viadão Olha o contra-ataque lá no Alba Vai, Bé, Yang Vai Bora, bora, bora Sai, Ju Boa Navas do pó, hein Navas do pó, hein Karate Kid Vem ter o golpe da galinha morta É, ó Passou geral Ficou no vácuo Ai Eta Ó Vira Tenho a menor ideia de como eu fiz isso Caralho, ele extraiu um óleo de canole ali Hum 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 Uéu Caralho, quase que eu matei o cara da minha equipe Fica, fica Toque de passe envolvente aqui, hein Entendi Lá Ai, era no Gundogan Bolão, bolão Era no Gundogan Não, ali, cara Interceptacion Tô vendo aqui Igual no Campeonato, brasileiro Campeonato, brasileiro Obrigado, obrigado Ah, errou Tinha que fazer o impedimento ali, né Zagueiro, porra Errando o básico Zagueiro é minha rola Que isso, que isso Goleiro com um drogado, cara Eu vou te pegar Vai nada, vai pegar minha rola É que eu vou te catar Quando eu levantar, não chora, hein Ai Que isso Que isso, Benzema Me assusta não, hein Me assusta não, hein Benzema Porra Caralho Eu não tenho ideia do que eu tô fazendo Ai, Pepe Viado Vamos embora Vem Ah, me fodeu Fodeu Ih, ih Não Ai, não levou Ai Caralho Viado Escanteio, escanteio, escanteio Também acho que é Escanteio Vou tentar A mesma jogada, hein Será que vai? Não foi Deu aqui Opa Sai É falta É falta E daí é perigoso, hein Ah, juiz ladrão Tu pagou o juiz, né Seu roubado Tu pagou o juiz, filha da puta Mandei uns bitcoin pra ele Tu tricolou, diabo Você é o tricolou, filha da puta Envii uns bitcoin pra ele Porra Cadê? Vamos ver Será que sai o gol daqui? Duvido Como é que pula com a barreira? Triângulo Ah, achei que tu ia pular Ah, valeu, Bruno Eu achei que ia pular com a barreira Eu não sei o que tu achou, pô Eu sou muito trouxa, meu Puta, agora eu acabei de ver Que eu acabei de reparar isso Que eu sou muito trouxa Caralho Ih, fodeu Tá envolvente, hein Esse troque de passe aí Do troque fino do espanhol Tira a bola daí, meu filho Acabou, acabou Porra, achei que fosse pênalti Jogando sem som aqui Eu vi o negócio parar Eu falei, como é que pode? Aí, vou te falar Vou te falar Eu realmente Eu realmente não sei como pula não Mas eu tava ligado Que tu ia querer bater por baixo Eu perguntei Perguntando sem saber mesmo Entendi Aí, tem mais pós de bola ainda Tem mais pós de bola Mais precisão no passe Gostei Porra, mas isso aqui Não adianta, né, cara O futebol ganha quando faz gol Ganha quando faz gol E nesse caso Tem que fazer dois, né Nesse caso tem que fazer dois Ou mais, né Ou mais todos os dias Porque tu não sabe Por que vai sair daqui Da máquina boruciana Máquina boruciana Ela não ligou Fez um ali Mas tá no stand-by Quero ver como começar É engraçado os comentários Quando eu vou ler os comentários do FIFA Esse gol é muito engraçado Só fala Demorou a pular, mané Fior que aquele carrinho ali Pega e arrebenta as cinco Cinco hostes do corpo Ai, Marcelo Vambora Opa Ai, caralho Calma Opa Ai, cara Não, me dá Me dá Opa Sérgio Ramos Bem Carvajal Queria ver aqui O que vai dar Vambora 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 Tira dele Bora Tira do Garrett Bale Tira do Garrett Bale Tirei Ai, caralho O Royce Veio na Foi o Royce ou o Schmeiser Me dá Me dá Me dá Devolve Amigo Caralho Não Chegou atrasado Ih, caralho O cara Ficou um pulinho boiola aqui Toma Caralho Goleiro Ah, mão de alface do caralho Olha isso Cara, a bola é easy dessa Moleque, Gundogan Como é que foi isso aí, Gundogan? Caralho Tu foi que escroto Caralho Mão de alface, mano Puta que pariu O Gundogan não perdoou Não perdoou Porra, também se ele perde esse gol Se ele perde esse gol Porra, aposenta Porra, vai fabricar a panela Sei lá, porra Passa, time do caralho Como é que eu mando os caras passar? Aperta, seta pro lado Tu pode botar ele ofensivo Defensivo Seta esquerda e pra direita Tu vai ver ali no mapa Não dá pra fazer isso rapidamente Com um toque só, não? Hã? Então, toca uma vez aí na seta E fica o jogo inteiro Aí se tu quiser, tipo, tirar Botar o teu time mais defensivo Aí tu bota Ah, toda vez que eu aperto Ele se... Ele... É, ele fica, ele fica Ele vai ficar aí Vai, o que que houve aqui? Tem umas travadas aqui Estranho Lag Fica cheio de lag Ué, ué Ih, caralho Mão, hein Eu acho que foi impedido Ah, impedido Mas já ia sair mais um ali Tu viu, né? É, ia sair minha rola Guardando amigo aqui Volta Vai no goleiro Isso, não se arrisca Chama o goleirão pra jogar Tô brincando contigo Tô brincando comigo aí na tua área Cara, se eu pegar Se eu pegar, é dead, né? Peguei E agora? Peguei E agora? O cara não dá porra Caralho O cara não acerta com o carrinho Olha isso Caralho Era a jogada, hein Tu viu aquilo ali? Entendi Vem cá Vem cá, jogador Vem Vem cá Vamo brincar com ele Vem Daqui de volta Opa Caralho Passei com ódio Opa Ué, ué Ué, ué Pou Se esse gol entra, hein Se esse gol entra, hein Pião buceteira Pião buceteira E pegou no pião buceteira Ai, era no Alba Meian 70 minutos e nada de reação do Real Madrid Um ataque, eu acho, no jogo inteiro só Opa, pênalti Caicai Cristiano Ronaldo caicai Pênalti Ó, não vale bater no meio, não, hein Tá Eu nem sei bater essa porra E o pior é que ele nem tirou o cartão Iiiii Agora que não ganha mesmo Eu não sei bater essa porra Tu apertou no vermelho? Eu não sei O que eu tinha que ter feito? Tinha até a barrinha verde aí No meio E você tem que clicar no verde E escolher o canto Perdeu o pênalti Agora que não tem jeito mesmo Porra Eu quero ver tu jogar Mortal Kombat comigo Não, aí fodeu Mas eu vou te vai jogar, né Ele jogou aqui a parada que tu não tá ligado Eu te jogo Mortal Kombat Tô ligado, tô ligado Ai, caralho, caralho Ele só levando tudo Ué, bom, goleiro Gostei, seu viadão Ele meteu o peck-peck ali, tu viu? Peck-peck Peck-peck Ah, cara Caralho, só correndo pro céu Dá Ai, Sérgio Ramos, ele é muito grande na área Não tem como com ele não Caralho, viado Pena que a marcação Borussiana aqui não te deixa sair, né Quem? Te perguntou Caralho, caiu no pé do outro, caiu de minhas alhas Nossa, que chute foi esse? Meu Deus do céu Doidão, ele tocou dor nas costas? Dor nas costas Esse deu dor nas costas Porque, porra Dor nas tuas costas e nos meus olhos Caralho, bateu como? Transante Transante, ladrão Ó Taca, lá em cima Ah, lá em cima realmente, né Acho que bateu no Gostei dessa, hein Gostei, hein Bateu ali no, cara Vai pra socar? Vai pra socar? Hahaha, vem Cara, eu não queria, eu não queria tocar aqui, Bruno Como é que eu faço isso, cara? Ó, vou dar ali em cima Você mira ali em cima Mira no boneco que você quer e toca, pô E se você quiser, tipo, dar de profundidade, triângulo Não, isso aí eu sei Profundidade eu sei Caralho Ah, cara Os meus bonecos são tudo mongol, cara Pô, mas vou te falar Mesmo o moleque sendo mongol O controle aqui é melhor que no GTA Que porra GTA é foda GTA é foda GTA não dá, não O tio tava jogando lá o... Ai, merda Peraí, peraí Falar, não tô falando não 3K Boa 3K levando perigo, viado Eu não sei, eu não tenho ideia do que eu faço Chegar ali eu só chuto, tá ligado? Ah, é só chutar mesmo Tu vai fazer o quê? Tu vai baixadinha? Não, caralho Não, não, é tipo Eu não sei nem eu Não sei como bota pro lado Não sei fazer nada disso Ah, tá ligado Eu tenho medo de ir demais Caralho Bota pra correr Porra, o Balmain Young Caralho Caralho Brutou Brutou na área Acabou, hein Acho que acabou Acho que a vitória Acho que é tetra É tetra É tetra Vem, Godru Porra, se eu perdesse pra tu também Igor aposentava no FIFA Terminava o FIFA no canal Porque já perdi Pra David Jones Já perdi pra Dr. Ray Ganhei uma do Didi Perdi pro Didi Botei meu amigo aqui pra jogar Ganhei uma dele e perdi outra Foda O histórico aqui tá baixo Tá escroto Tá escroto Entendi Bom, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado O Igor aí Usou a desculpa agora Que não sabia usar os controles E pá, não sei o quê Mas quem for assistir o vídeo Que tá aqui na descrição Viu que ele não meteu essa lá No outro vídeo, não Mas os dois vídeos ficaram muito bons Eu gostei Então, como eu disse lá No início do vídeo Quem não deixou o like lá Deixa o like agora pra fortalecer Ajuda bastante Se vocês tiverem amigos aí Pra mostrar Compartilhar o vídeo Faça isso Vai me ajudar E é maneiro também, né É bom que a gente espalha A família BG, né Só aumenta a família BG Então, galera Tamo junto Deixa o gostei Deixa o favorito Se inscrevam lá no canal Do Igor 3K Que também tá aqui na descrição E é isso aí Valeu, rapaziada A Breze E Z